Uma sexta-feira violenta. Era pra ser mais um ataque. O bandido passa atirando. Clientes correram diante dos tiros em frente a uma distribuidora de bebidas em Senador Canedo. Mas a polícia militar foi atrás e conseguiu impedir mais mortes. Onde identificaram três suspeitos de cometer um homicídio na noite anterior em Capuava. E eles utilizaram esse carro branco aqui, um gol, pra cometer o crime. Agora, depois, o serviço de inteligência do aspirante Maxwell aqui, vocês que lideraram essa operação, identificaram que eles cometeriam mais um assassinato? Exatamente. Esses indivíduos aí, eles cometeram uma tentativa de homicídio no setor Capuava, na capital. E a partir de imagens e levantamento de informações, conseguimos verificar as características do veículo, bem como a placa desse veículo. Durante as buscas pelos criminosos, houve o confronto dentro dessa casa em Vila Moraes. Eles usaram um revólver e uma pistola. Dois morreram na hora e um tentou fugir, mas acabou sendo preso. Os três indivíduos possuíam passagem pela polícia. O indivíduo que está preso possuía passagem, inclusive, por tentativa de latrocínio. E saiu do sistema prisional tem apenas quatro meses. Todas as ações deles foram filmadas, o que denota aí que eles estavam prestando contas com mandantes das facções criminosas dentro do sistema prisional. Eles filmavam as ações e enviavam para esses chefes de organizações criminosas dentro do presídio. Obrigado. Obrigado.